Você esteve aqui há algum tempo como pré-candidato, eu lembro bem de sua vinda, falando dos projetos de partido. E o Márcio Vera estava lhe acompanhando naquele momento. O que é que o Márcio Vera não seguiu o seu projeto até o fim? O que é que faltou para isso? É, o Márcio fazia parte do nosso projeto até certa altura, mas depois ele chegou para mim e disse Eu não quero concorrer, eu quero ficar na parte administrativa, contábil, que é o meu forte. Se eu tiver que ir para a campanha mesmo, eu vou ter que parar o meu escritório. Então ele preferiu abrir mão. Então nós corremos atrás de outra pessoa e encontramos Neide, que é uma guerreira, que é uma mulher muito batalhadora, uma mulher popular, é uma mulher que vem para somar, assim, vem para somar muito mais. Então a gente lançou essa chapa puro-sangue, PPS, PPS, né, e as pessoas estão, Nil, elas estão reacendendo a esperança, porque o povo está muito descrente. São tantas eleições com tantos políticos prometendo, prometendo, e no final as promessas não passam de mentira. Você pode prestar atenção que quando chega o período eleitoral, as ruas são calçadas, em setembro, em novembro, depois das eleições a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e prometem mundos e fundos enganando a população. É isso que eu acho um absurdo. Por que não fizeram antes? Por que não fizeram há dois, há três anos atrás? Por que as verbas só vêm agora no período eleitoral? Então eu vejo isso como uma grande enganação. Então o Márcio saiu, ele hoje está com o doutor Macílio, é candidato a vereador por lá, né, e Neide está com a gente, está somando, está somando e muito, né, Neide foi candidato a conselheiro tutelar e teve mais de mil votos. Então a gente está com essa chapa nova agora e vamos seguir em frente. Você disse que é um candidato que não tem a estrutura dos demais, do ponto de vista de estrutura de campanha, estrutura econômica. O seu tempo no guia é o menor tempo no guia eleitoral, por conta da representação do PPS no Congresso. Como é que faz então para chegar no eleitoral? Qual tem sido a sua tática, a sua estratégia de campanha? Nil, eu tenho usado muito as redes sociais. Eu tenho usado muito, que é uma maneira de você atingir uma certa quantidade de eleitores, aquelas pessoas conscientes. Você não precisa nem insistir muito, assim, você não precisa falar muito. Tem algumas pessoas que não têm muita consciência das coisas e você tem que se dedicar mais tempo. Mas eu estou usando mais as redes sociais, né, o tempo da gente está curto, mas eu tentei sintetizar nesse curto, nesse breve tempo, eu tentei sintetizar basicamente, assim, a nossa ideia, o nosso projeto. E a gente está, como diz o outro, dando nó em pingo d'água, porque não é, eu já vi muitos candidatos com mais estrutura do que a gente, não aguentar o tranco. E quando chega na reta final ali, ele pula para um lado, pula para o outro. Quer dizer, aquele eleitor que estava simpatizando com ele, já fica descrente, mas rapaz, eu estava simpatizando com ele, ele já pulou para aquele lado, já pulou para o lado de cá. Então, as pessoas, Nil, estão precisando de representatividade. Agora, pessoas sérias, né, pessoas que, eu, nesse meu pouco tempo de política, eu já aprendi mais, eu já percebi que eu aprendi mais coisas do que muitos que estão aí há muito tempo. Porque eu percebi o seguinte, em política, quando você entra, você tem que definir o seu posicionamento. Então, já que você tem que definir o seu posicionamento, defina o posicionamento correto. Defina o posicionamento que você, lá na frente, não vai ficar mudando de lado, porque isso passa uma insegurança, uma desconfiança muito grande para o eleitor. Eu mesmo não votaria num cara que fica pulando de lado. Hoje está esculhambando um, amanhã está esculhambando o outro, depois está em cima do palanque abraçando ele, dizendo que ele é bom. Ora, ou você é um mentiroso, ou você é igual a ele. Não tem outra saída. Então, eu acredito muito, o posicionamento da gente é esse. Seriedade, transparência, honestidade e, principalmente, respeito com as pessoas. Se acontecer do PPS ganhar a eleição e nós chegarmos lá, a gente vai administrar para todo mundo. Inclusive, para quem não votou na gente. É um direito dele não votar. Eu vou culpá-lo? Não, é o exercício da cidadania. É isso que a gente tem que pregar, é isso que a gente tem que apoiar. E é isso que não tem sido feito. A população em Itabira tem sido oprimida em troca de um emprego, em troca de uma merreca, em troca de uma besteira. Então, eles corrompem. A maioria corrompe a população. Quer dizer, o cidadão fica com medo de colocar o adesivo do candidato dele na porta, porque se o candidato dele perder, o que ganhar vai massacrar ele. Vai perseguir. Ah, você não votou em mim, não. Isso é opressão, Nil. Isso é o que não pode acontecer. E é isso que fazem com o povo. Mas se a gente chegar lá, isso não vai acontecer. De maneira nenhuma. Eu quero conquistar as pessoas. Eu não quero oprimir. A opressão já era. Não existe. Falando de meta do ponto de vista eleitoral. Há quatro anos, Itabira viveu a polarização em Josete Dinka, e o Carlos Veras era chamado a terceira via. Como meta? Você teria a meta de repetir a votação dele, de superar? Você tem uma meta do ponto de vista numérico, ou o seu projeto é político mesmo, é de firmar, de marcar a posição do ponto de vista político? Com certeza, não é numérico. É mais de a gente marcar a posição no campo político. O alicerce da gente está sendo feito. Isso é indiscutível. E a gente não vai parar. O alicerce está sendo construído. E eu costumo dizer a turma que o alicerce da gente está sendo construído com pedra, ferro e concreto. Não vai ser qualquer ventinho que vai trincar. A gente já mostrou coragem, a gente já mostrou à população que a gente tem posição, porque a gente não cedeu aos convites, a gente não cedeu às pressões. Não, a posição da gente é essa e acabou-se. Me chamaram até de radical. Eu digo, ora, quer dizer que você vem com uma proposta indecorosa para mim, e se eu não aceitar e eu sou radical, então eu sou radical, meu amigo. Eu tenho um projeto. Você vem com uma proposta, me apoie, que se eu ganhar eu arrumo um cantinho para você. Eu digo, meu amigo, eu não estou atrás de um cantinho na sua gestão. A gente tem um projeto para tabira. Entenda que o projeto é muito maior, muito maior do que a sua gestão e do que esse cantinho aí que você quer lidar. A gente tem que ver a política como uma coisa grande, uma administração para a população em geral, para a cidade, beneficiar a cidade, e não essas questões pessoais. Não é verdade? Na Câmara de Vereadores de Itabira, a gente precisa renovar a Câmara com urgência. A Câmara não é emprego, minha gente. Tem pessoas que estão precisando de emprego, então vamos a ir em outro canto. Por quê? Se você é vereador e você passa 4 anos, 48 meses, numa Câmara, e você não faz um projeto para beneficiar uma comunidade, um projeto para beneficiar a população, você só sabe dar títulos de cidadão tabirense a fulano, botar nome em rua, poxa, pelo amor de Deus, aí fica em rua sem calçamento, sem saneamento, fica o hospital entregue às baratas, porque hoje você vai no hospital e você tem que tirar para fora. Há um mês atrás, um rapaz se acidentou, bateu de moto um carro, teve uma fratura exposta na perna, e teve que ir para fora, porque Itabira não dispõe de sequer uma emergência nenhuma. disseram que eu era radical, porque eu batia muito em cima da saúde. Eu digo, minha gente, a saúde, um acidente, a doença não espera não. Uma rua, espera. Um esgoto, espera. Mas um acidente, uma doença, eu queria pelo menos uma emergência decente em Itabira. Eu não estou pedindo aqui para fazer um super hospital, não, agora pelo menos uma emergência decente com o médico, para que na hora que o Itabirense se acidente, ele tenha os primeiros socorros necessários, que vai fazer com que ele aguente chegar em Recife. Outro dia, um carro atropelou, uma moto atropelou um cidadão lá, deficiência auditiva, e ele jogaram em cima da ambulância, e segundo me falaram, a ambulância foi direto para a oficina para fazer o conselho com o cara em cima, com o cara dentro. E de lá, quando disseram que o conselho ia demorar, aí foram para o hospital, botaram em cima do outro carro e levaram. E o rapaz morreu no caminho. Lógico. Um pronto-socorro, uma emergência que a gente pede. Não tem. Agora, muita gente em Itabira não reclama. Por quê? Porque tem seu carro novo. Vai para Recife, vai para os melhores hospitais, vai para os melhores médicos. Não usa o hospital. Quem usa o hospital aqui são os nós, os pobres. Então a gente precisa cobrar. A gente precisa ter um hospital decente. Falando, você falou, teve um debate até agora muito ideológico, você falou já da questão da saúde. Além da saúde, quais seriam os seus eixos de prioridades para Itabira, caso eleito, Vidal? Nil, além da saúde, a saúde é nosso foco principal. Essa questão que eu falei. A doença e o acidente não esperam. E a gente precisa ter saúde. A gente precisa trabalhar o preventivo também. Se a gente não trabalha o preventivo, a gente só vai ficar curando as feridas. Então a gente vai focar na saúde, a gente vai focar na agricultura, porque o agricultor em Itabira está largado. As estradas são ruins. Você tem uma ideia, eu andei em um sítio, um sítio morcego, lá em cima da serra, 40 famílias, penando, Nil, penando com a falta da...